e aí o volto sabe galera bim mac na área Beleza é o seguinte meu povo vamo com tudo mais um videozinho daquele jeito né O quezinho hoje é domingo tá tô em casa e decidir gravar um motovаюсь pra você Beleza só pode trocar ideia mesmo passar uma vergonha aqui que todo mundo fica olhando né, tá com a rancheira aqui em cima do capacete aí o seloazão aí, dá pra vocês ver aí de boa mas que se louco, que se foda rapaziada que filaço que acha feio que me deu uma câmera nova e é o seguinte meu povo como vocês viram aí nos vídeos anteriores aí a nave tá daquele jeito tá no pique ó mostrando pra vocês aqui a bigão aqui de cima tá top eu tentei fazer um tentei fazer uma ligação aqui na moto uma ligação do pisca alerta pra poder a moto quando eu quiser deixar piscando os pisca tudo junto mas acabou que eu mexi num fio doido aqui, a moto ficou com mau contato mas eu consegui resolver mau contato aqui nesse cabo aqui nesse cabo aqui embaixo tá movimentado hoje a rua eu saio no domingo pra ver se eu pego menos movimento pra não passar muita vergonha aí eu vou e pego o movimento da porra mas é isso aí rapaziada como eu tava dizendo rapaz fui mexendo os fios aqui no fui mexendo os fios aqui no na moto aqui velho que a 99 os fios pra você poder mexer e tudo ali dentro do farol né tem que desmontar o farol pra você conseguir fazer ligação essas coisas aí eu fui lá e não consegui fazer a ligação eu ainda deixei a moto com mau contato mas já arrumei já eu abri de novo consegui ver os fios que eu deixei lá desencapado lá e na verdade o fio já tava desencapado mas tava tava desencapado sem sem dar nada né aí eu fui meti a mão lá o trem fechou curto sei lá que merda que deu aí parou de funcionar a seta parou de funcionar a buzina mas já arrumei tudo tá tudo filé agora funciona tudo top agora é isso aí rapaziada já se inscreve no canal beleza já deixa seu like pra fortalecer dá uma força no canal dos parceiros aí que os mano tão tudo crescendo devagarzinho na moralzinha dá uma força no canal do parceiro nosso aqui que abriu o canal agora TW Jeep é o nome do canal dele o mano criou o canal agora esses dias tá crescendo devagarzinho também eu só tô dando um rolezinho mesmo só pra poder fazer esse bloco com vocês aqui não tem o que fazer na verdade tem que colocar uma gasolina na moto ali né aproveitar os balões já vou passar no posto ali já vou abastecer deixa eu pegar subindo ali agora aqui é contramão tem que subir na outra aqui em Paraná pra quem não sabe cada rua é uma mão uma rua sobe a outra rua desce se você pegar a rua errada meu filho e estiver passando uma viatura mas a gente para na hora menino aqui os caras enjoaram isso aqui tá e eu direto eu pego uma rua errada aí e entro na contramão quando eu vou ver eu tô de frente mas nada não em Paraná é bom que a polícia aqui é bem tranquila você não pode vacilar se você vacilar a gente pega mesmo o cara andando certinho o cara tá de boa eu mesmo eu sou certinho graças a Deus não tem habilitação ainda mas eu não tô fazendo corre pra conseguir comprar nossa habilitação o cara andando aí né porque tá difícil moleque mas é isso aí rapaziada fechou domingão tô pensando se hoje eu vou no clube ali no clube tracuar aqui da cidade o clube aquático nunca fui lá fui lá só quando era o tempo de era só uma represa depois que virou clube mesmo eu nunca mais fui tô pensando em hoje ir lá mais tarde depois do almoço o solzão hoje tá daquele jeito tá top bora a rocha 99 chama que berra como diz o meu parceiro Alberto 46 chama que berra papai bora cortar aqui pegar as DT23 passar no posto põe aquele gás né vintão vintão na 99 eu consigo andar 15 dias papai tem gente fala que é mentira mas tem vez que é mentira mesmo a bicha tá bebendo já da porra mas eu já consegui andar com 20 conto eu já consegui andar 15 dias o tanque dessa moto com ela na rapa na rapa da reserva mesmo pra encher o tanque é 60 reais ela entrou na reserva você consegue colocar 50 não ela vai de boa fechou rapaziada vou ficando por aqui mais um videozão NVA 99 de Paraná é nóis se inscreve no canal deixe seu like pra fortalecer e tamo junto valeu valeu fui